Tradicionalmente no Brasil nós celebramos as famosas festas juninas, né? Fazendo sempre memória aos santos católicos, Santo Antônio, dia 13 de junho, São João, dia 24 e São Pedro, dia 29. E nós teremos aqui, então, dia 25, a nossa festa junina da Paracação Sebastião em conjunto com o Sejupa. E é bom a gente lembrar também a população, que confesso até eu mesmo não compreendi, que as festas juninas é voltada aí também à tradição católica, né, padre? Exatamente, é porque a gente fica muito com aquela ideia de festa junina lá do Nordeste e tudo mais, mas nós não podemos esquecer que o Brasil é um país de colonização por portugueses e portugueses que eram católicos à época, né? Então todas essas festividades, muitas que estão incrustadas na nossa cultura, elas têm essa raiz no catolicismo. Bom, a gente sabe também, né, que o senhor mencionou três santos aí que são voltados nessa cultura, da festa junina. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco pra gente em relação a isso, se tem a ver também com aquela fogueira que acontece, como que funciona. É isso, é aquela tradição de anunciar o nascimento das pessoas por meio da fogueira, né? São João Batista, nós celebramos no dia 24 o nascimento dele, né? Geralmente na Igreja Católica a gente celebra a Páscoa de um santo, né? Quando ele morre, quando ele passa deste mundo para o outro mundo. São João Batista é um santo tão importante para a história do cristianismo, para a Igreja Católica, que nós dia 24 celebramos o nascimento dele e depois mais pra frente nós vamos celebrar também o martírio. Então a fogueira tem esse viés aí do anúncio do nascimento. E aqui em Alto Gás, então, a comunidade vai realizar essa festa. Gostaria que o senhor falasse pra gente um pouco aí do que vai ser oferecido nessa festa organizada pela comunidade católica. Isso, então. Nós teremos a tradicional quadrilha, teremos as comidas típicas, né? Algumas brincadeiras como pescaria, também um bailão, né? Após a apresentação das quadrilhas. Então nós estamos preparando um ambiente bem bonito, bem familiar, pra que todas as pessoas possam vir e participar. Então vai ser aqui no Salão Paroquial. Gostaria que o senhor confirmasse pra gente o horário e tudo mais. E, claro, o convite pra nossa população. Vai ser sábado, dia 25, a partir das 19h, 7h da noite, no Salão Paroquial. Parece que vai ter a festa lá em Alto Araguaia, mas a festa aqui da nossa paróquia vai ser melhor, que é a de Alto Araguaia, lá da cidade de Alto Araguaia. Convido todos os moradores, os paroquianos aqui de Alto Garças, da nossa cidade, para que se façam presente e venham festejar junto conosco nesta festa junina.